Quer saber como conseguir um grande engajamento nas redes sociais sem gastar nada? Fique ligado na palestra da Tayara. No terceiro dia do Social Media eu acompanhei a palestra da Tayara. Ela é gerente de Social Media e administra 14 milhões de seguidores, com um alcance semanal de 73 milhões de pessoas. Mas calma que ela contou pra gente o segredo pra tanto engajamento. Tayara, o que um conteúdo precisa ter pra ter um bom engajamento nas redes sociais? Informação. Eu falei que informação e relacionamento é o que criava engajamento na palestra. E realmente ele tem que agregar alguma coisa na vida do usuário. Você tem que despertar alguma coisa. Então você tem que despertar a vontade da pessoa conhecer, gerar conhecimento. Você tem que despertar a emoção. Então o conteúdo tem que ter informação. Não só estampar na cara do usuário aquele conteúdo comercial que não agrega nada na vida dele, além dele saber um preço, além dele saber um novo produto. Você tem que trazer informação e agregar ao usuário com o conteúdo. O que gera mais engajamento? Compartilhar do YouTube ou compartilhar direto no Facebook? Sem dúvidas, você subiu o vídeo direto no Facebook. Quando você compartilha qualquer plataforma externa, você tá sujeito a bloqueio... Não bloqueio do Facebook, mas ele despenca absurdamente o alcance. E tem um horário pra postar uma dica, um segredo, um horário, um dia certo? Não, cada público reage de um jeito diferente. Essa história de que tem uma planilha, ah, saiu um novo horário de horários quentes em redes sociais. É errado, não existe isso. Cada público, ele tá presente dentro da plataforma em um horário diferente, ele vai interagir de uma maneira diferente. Então você só vai saber o melhor horário, analisando o teu público, analisando o teu conteúdo e testando todos os horários disponíveis. Se tivesse que dar três dicas pra quem quer começar um novo projeto agora, o que você diria? É, criatividade. Muita criatividade na hora de produzir conteúdo. Tenta trazer algo de novo, tenta trazer informação. Informação, não esqueçam da informação quando você vai fazer alguma coisa pro seu usuário. E análise, gente. A social media só funciona através de análise. E análise, gente. A social media só funciona através de análise.